E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante que é sobre cinco coisas que não deveriam nos impressionar mais nas outras pessoas. A primeira delas é exatamente as roupas, porque como vocês sabem, eu gosto de roupas lisas, roupas simples, e as roupas e acessórios de uma pessoa não deveriam te impressionar, porque elas não dizem nada, elas não transmitem nada que seja significativo relativo à personalidade de uma pessoa, porque as roupas são simplesmente um fator estético, né? E as roupas e acessórios de uma pessoa não deveriam te impressionar, porque simplesmente é bem o contrário, né? Quem gasta dinheiro com roupas, com acessórios e tal, quer mostrar pros outros que tem poder, que chama atenção e tal, mas acaba acontecendo exatamente o contrário, né? Normalmente quando a pessoa se veste muito chamativa, assim, extravagante, passa a impressão contrária que é que ela não tem nada pra mostrar além das suas próprias roupas, né? Ela simplesmente quer chamar atenção porque é o seu melhor atributo, são as roupas. E a gente não é um outdoor ambulante pra ficar fazendo propaganda pra outras marcas, né? Como vocês sabem, eu gosto de roupas lisas, e o que mais importa é o conforto. Eu prefiro ser mais discreto, mais simples e chamar o menos atenção possível, né? E o segundo ponto é sobre carro, né? Porque carro é uma coisa bem complexa, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre o meu carro essa semana, que vocês têm me pedido bastante, mas o carro dos outros não deveria nos impressionar, porque cada um tem as suas necessidades. Então cada pessoa compra o carro conforme a sua vida, conforme o que pode comprar e tal. E muita gente se endivida pra comprar carro, né? Faz financiado lá em 300 vezes e ainda paga 20, 30% a mais o valor de um carro, simplesmente pra andar com um carro mais caro do que pode pagar. Então eu vejo muitas pessoas que são, de fato, ricas, que têm poder aquisitivo, têm mais estabilidade, e andam com um carro simples, carro popular. Assim como tem o extremo contrário, né? Pessoas que não têm nenhuma estabilidade, têm dívidas e tal, e vão lá e torram 100, 200 mil em carro. Então isso não é impressionante, porque você nunca sabe o que acontece por trás da história de cada pessoa e das coisas que ela tem, né? E isso se aplica a tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Essa questão de você não sabe qual é o histórico, de onde é que vem, de onde a pessoa tem dinheiro, quais são as circunstâncias e tal. E o terceiro ponto são as casas, que é praticamente a mesma coisa que os carros. Você olhar uma casa grande hoje em dia, se você é mais pé no chão, tem mais noção do que a vida de fato, né? Quantas coisas são difíceis. Você vai olhar pra uma casa gigante, aquelas mansões, você vai pensar, pô, imagina o custo que isso dá pra manter, né? Quem é que limpa isso? É a primeira coisa que eu penso sempre quando eu vejo mansões e tal, porque eu moro numa casa assim que é o tamanho ideal, sinceramente. Então eu não vejo uma diferença drástica em questão de qualidade de vida, né? Entre uma casa grande e uma casa média, uma casa pequena. Talvez uma casa, assim, tipo um kitnet pra uma casa média, sim, com certeza muda a qualidade de vida. Mas pra uma casa grande eu não vejo que vale a pena, né? Então uma casa média, bem construída, bem pensada, é uma coisa que me impressiona muito mais do que uma mansão. Então é muito relativo, né? Se impressionar sobre uma casa. E a quarta coisa é sobre salário, porque dinheiro é muito relativo. Como eu já falei várias vezes aqui, uma pessoa que ganha 3 mil pode ser muito mais rica do que uma pessoa que ganha 10 mil por mês. O resultado é baseado no quanto a pessoa consegue utilizar a seu benefício o dinheiro que ganha. Isso é uma coisa que eu nunca dei muita bola, uma pessoa que ganha 10, ganha 20 mil. Por exemplo, os políticos lá que dão aumento pra si mesmo, ganha 30 mil por mês. Mas em 99% dos casos no Brasil, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Isso é praticamente uma norma, né? E esse 1% que usa o dinheiro a seu benefício, né? Ao invés de ficar rasgando. Aí sim, pensa em investir no próprio futuro, em comprar liberdade, que é o que eu sempre falo, né? Garantir que vai precisar trabalhar menos tempo do que ter que trabalhar até 70 anos pra se manter. Então o salário é bem relativo, assim, é algo que de fato não é impressionante, porque você também não sabe tudo que se passa por trás desse salário, né? Como eu falei, o quanto a pessoa se estressa, o quanto trabalha, a qualidade de vida que ela não tem. Então sempre que você for pensar que uma pessoa ganha 10, ganha 15, ganha 20, ganha 100 mil por mês, você tem que pensar exatamente por trás, né? O que que acontece. E querendo ou não, assim como nas roupas, nos carros, nas casas e tal, quanto mais a pessoa tem, mais estressada, menos ela aproveita. Então você pode ver de fora e se impressionar com a vida que a pessoa tem, mas ela pode ser uma pessoa extremamente depressiva, triste. Tanto que eu já falei algumas vezes aqui, que é uma curiosidade que eu sempre vejo. Aqui na minha cidade tem bastante carros, sim, Porsche, Mercedes, essas coisas. E normalmente você olha dentro, se você prestar atenção em quem tá dirigindo, normalmente as pessoas estão assim com uma cara fechada, cara de estresse e tal. Dificilmente você vê uma pessoa sorrindo, né? O que é uma coisa bem interessante a se pensar. E a quinta coisa é exatamente sobre tecnologias. Porque ao meu ver, você não deve se impressionar, sei lá, com o celular que uma pessoa usa, porque isso aqui é simplesmente uma ferramenta. Então você não deve se impressionar e muito menos se estressar ou criticar uma pessoa porque ela tem tal celular, tem tal computador. Porque a gente deveria tratar os eletrônicos como ferramentas assim como a gente trata o nosso micro-ondas. Então você não deve julgar uma pessoa baseada no micro-ondas que ela tem. Você não vai na casa da pessoa e diz, nossa, olha só, ele tem um micro-ondas caro. Não deve interessar pra você o que uma pessoa tem de ferramenta na vida dela, né? Então, se serve a um propósito, se tem uma utilidade, tudo certo. E é uma coisa bem estranha aqui no Brasil, né? Essa coisa que celular, tablet, essas coisas são impressionantes, câmeras e tal. Coisas que são básicas do dia a dia e tal. São caras, são caras de se comprar. Mas normalmente esse tipo de ferramenta se paga, né? A longo prazo. Então, é uma coisa bem curiosa. E um ponto extra é números, né? Porque aqui no Brasil, como eu falei, as pessoas se impressionam muito com números, com redes sociais, quantos seguidores, likes, quantos cartões de crédito, quanto dinheiro tem no banco, quanto tem de salário, quantos carros tem. Então tudo que for relativo a números não diz muito sobre uma pessoa. Me diz mais o quanto a pessoa trabalha, né? O quanto a pessoa se estressa. Isso sim me mostra a questão dos números. E não, de fato, o quanto ela é feliz, o quanto ela é legal. Porque nós não somos números, nós somos humanos. Então o que vale são as relações, as interações. E a única coisa que me impressiona de verdade ao conversar com a pessoa é a personalidade. O quanto uma pessoa é educada, o quanto uma pessoa é respeitosa. Isso a gente vive num momento tão difícil que uma pessoa educada, quando você conversa com alguém educado, você fica pensando, nossa, cara, aquela pessoa é muito educada, muito legal e tal, muito show de conversar com ela. Isso é uma coisa que deveria ser normal. Comentem aqui embaixo, se não é bem assim. Quando você interage com uma pessoa que é do bem, que é legal, que te trata bem, que te trata com educação, você se lembra disso. Porque a gente vive uma época que tá todo mundo estressado, todo mundo irritado, e todo mundo trabalhando, focado em ganhar dinheiro, em comprar coisas, coisas que a gente acaba se esquecendo de viver, de fato, e interagir com as pessoas, aproveitar a nossa vida, porque o nosso tempo é limitado, né? E é a única coisa que a gente não tem de volta. É bem interessante pensar nisso, porque, como eu falei ontem, ontem era meu aniversário, e pra mim, o meu ano novo sempre é quando termina o meu aniversário, né? Que é dia 25 de novembro. Então, eu já fico refletindo sobre essas coisas pros próximos anos, que é algo que o minimalismo me ensinou. Que é exatamente não se impressionar com certas coisas, porque elas não fazem sentido no final, né? Elas não têm uma importância significativa. E sim as experiências, o quanto eu aproveito as minhas coisas, a minha vida, a minha família. Mas então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, e também deixar o seu like. Porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, a gente se fala amanhã, galera. E valeu! Uff!